Ela tem um jeito de sapeca e eu amo a putaria Vou chamar ela pra remoada, pode levar suas amigas O bebê, tu tem que conhecer o apê do malvado Pode ficar à vontade, hoje tem vapo vapo O apô, tu tem que conhecer o apê do malvado Pode ficar à vontade, hoje tem vapo vapo As bebê, tu não entende, mas o coro tá com medo O que minha ex não fez, as outras tão fazendo O que minha ex não fez, as outras tão fazendo Tchuki, tchuki, poque, poque, várias coisas acontecendo O que minha ex não fez, as outras tão fazendo O que minha ex não fez, as outras tão fazendo Tchuki, tchuki, poque, poque, várias coisas acontecendo Tchuki, tchuki, poki, poki, várias coisas aconteceram Pra tocar, vai, vai, vai O DJ Ives Produzir, chama Oh, novinha chápeca, vem que eu amo a putaria Estabar ela pra arreboada, pode levar suas amigas O bebê do tem que conhecer o apê do malvado Pode ficar a vontade, hoje tem vapo, vapo O apô do tem que conhecer o apê do malvado Pode ficar a vontade, hoje tem vapo, vapo Hoje é dia de revoada, nela tô botando o dedo O que minha ex não fez, as outras tão fazendo O que minha ex não fez, as outras tão fazendo Tchuki, tchuki, poki, poki, várias coisas acontecendo O que minha ex não fez, as outras tão fazendo O que minha ex não fez, as outras tão fazendo Tchuki, tchuki, poki, poki, várias coisas acontecendo Sempre diferente Tchuki, tchuki, poki, 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 Obrigado.